Música Bem amigos do DeliTube, sejam muito bem-vindos A primeira edição do DeliTube recebe ao vivo Hoje, numa edição mais do que especial O meu, Sheva Brahot Vamos receber várias visitas interessantes Entrevistas sensacionais E vocês vão acompanhar tudo isso comigo Vem! Música Tamo aqui com o Daniel, do Sushi Yam Ó, olha que coisa maravilhosa esse barco Daniel, conta esse barco aqui pra mim Tem de tudo um pouquinho São peças que a gente costuma produzir com bastante qualidade lá Vem selado aqui, né? BDK, lindo, maravilhoso Isso, com a supervisão da BDK Então a gente garante aqui a Cachuru também Vamos colocar essa criança ali? Vamos lá! Música Me conta um pouco sobre o Sushi Yam, como começou Como é que tá esse projeto? O Sushi Yam tem aproximadamente 4 anos E tá crescendo, né? A gente teve agora um período difícil na pandemia esses dois anos O Baruch Hashem deu certo, assim A coisa tá andando E o pessoal gosta muito do nosso sushi Tem pedido bastante Então a gente só tem a agradecer Que bom Ficou muito feliz de ter você com a gente Nessa primeira edição do DelliTube Recebe ao Vivo Conta mais pra gente Como é que as pessoas fazem pra pedir Sushi Yam hoje em dia? Bom, a gente tem todos os canais possíveis, né? A gente tem o nosso aplicativo próprio Pode pedir pelo site também Por WhatsApp, por telefone Por sinal de fumaça Não tem problema nenhum Se quiser, vocês chegam lá A gente dá um jeito Não tem problema Fala um pouquinho mais pra gente Sobre a tua paixão por sushi, Daniel Sim, eu tenho uma afinidade muito grande Com a cultura japonesa de maneira geral A questão do respeito às tradições A questão da disciplina Cada peça é pensada Tem um cuidado especial Você ser Sushi Man Dependendo do que você vai fazer Leva 10 anos, às vezes, pra se formar E quais são os desafios de fazer um Sushi Kaché? Tem uma diferença muito grande Que a gente, por exemplo, não pode usar os frutos do mar Outras coisas a gente só usa, por exemplo O Nori, que é a alga Com certificação Vinagre também só com certificação Então tem alguns itens que são bastante restringidos Espero que eu possa aproveitar E há bom apetite Obrigado, Daniel Não é sempre que eu tenho a oportunidade De receber ao vivo As fundadoras da Vinic Bebidas Jane Greimer E Grace Sussin Sejam muito bem-vindas A essa noite muito especial DelliTube recebe ao vivo Muito obrigado, Jane Dá mal mais alto Primeiro todo mundo pra explicar Esse é um chá evabra hot Que a gente tá super feliz De estar participando aqui Junto com você E a Grace apareceu Grace, muito bem-vinda Obrigada Parabéns pelo casamento Soube que foi lindo E se Deus quiser Só em alegrias Eu vou aqui aproveitar a oportunidade Vou aprender um pouco mais Sobre a Vinic Essa importadora que tá bombando em São Paulo Vinhos Kacher Sensacional Conta pra mim Jane, como nasceu a Vinic? Bom, a Vinic nasceu depois do primeiro casamento Jane e Geru Falta de espumante no mercado Vizinhos de prédio E que já importavam Foi assim Bem despretensiosa E agora hoje em dia A gente acha que tá Cresceu, arrasando E fazendo todas as festas Judaicas E Kacher Como é que é o desafio De vender Vinho Kacher Em São Paulo, Jane? O Vinho Kacher Na verdade é igual A qualquer outro vinho Ele é super gostoso Ele é feito da mesma forma A gente ensina no nosso Instagram Quais as diferenças E normalmente é um rabino Lá certificando que o produto Tá apto pra comunidade judaica Então é muito fácil de vender Porque é um vinho gostoso Grace, fala pra gente Desse queijo Que também tá presente Nessa noite muito especial É um parmigiano origiano Um parmesão italiano Com uma qualidade muito boa É uma denominação de origem Também ótima E é isso aí Agora sim, Jane Agora você me traz Fala pra mim O que a gente vai experimentar Hoje nessa noite especial A gente tem gavioli Moscato branco Que é super querido Por todos os nossos clientes Porque é suave e docinho As mulheres amam E a gente trouxe também Pra quem prefere um C Com reserva chardonnay Da Montesano Muito bom Além de vocês encontrarem ele Nessa noite especial Vocês também encontram eles Na loja online E também através do Instagram E no Mercado Livre também No iFood Muito bem No Mercados Cacher também Procura a gente no Instagram Que tem nossos Whatsapps E a gente explica É super tranquilo E super fácil Importadoras de vinho Que até grave Elas ficam juntas Maravilhoso Muito bem Tem muito mais DeliTube Recebe ao vivo Fica com a gente DeliTube Recebe ao vivo E recebendo Um dos maiores E melhores Amigos Desse programa Rabino Pessar Calma Seja muito bem-vindo Tô muito empolgado Uma noite maravilhosa Cheia de bênção Comemorando Cheva Brahot De um casal Maravilhoso Que a gente ama Com as melhores comidas Que a gente tem No Mercado Cacher E é uma honra Explica pra gente Um pouco Rabino Pessar O que é um Cheva Brahot Pras pessoas que estão Assistindo a gente Aqui e não sabem Bom, na verdade A gente tem o casamento E nesse casamento A gente faz sete bênçãos E essa primeira semana Maravilhosa do casal A gente acompanha Com essas sete bênçãos Que a gente faz No Palio Nupcial Porque é quando Vocês estão começando Né? Agora que termina Esses sete dias A vida começa de verdade Acaba essa lua de mel Aí de sete dias E o casal Começa realmente a viver Mas o bacana É que o judaísmo Gosta tanto de festa Que durante o primeiro ano A gente fala Que os noivos São como rei e rainha Então Isso é muito bom A gente poder sempre comemorar E é isso aí Tamo junto Seja muito bem-vindo Sempre com a mensagem espiritual Nosso Rabino Empreendedor Fala pra gente Sobre esse momento Do Rabino Empreendedor Como que tá Estamos bem Graças a Deus Tamo movimentando Aí o mercado Entendendo como é que tá A Fita New Air Pós-participação No Shark Tank Tem muita notícia Boa vindo por aí Das exclusivas Aqui pra gente No Deltube Seja sempre bem-vindo Você que é um amigo Desse canal Um apoiador desse projeto Aproveite com a gente Muito bem-vindo Tamo junto Vou ler aqui Esse bilhete incrível Que eu recebi Da Ilana Da Zilbaker Queridos Maudez E Mazal Tov Que seja o início De uma vida juntos Maravilhosa Repleta de brahotas Saúde e alegria Beijos Ilana Ilana queridíssima Ofereceu pra gente Essas tortas deliciosas Aqui da Zilbaker A galera vai degustar E conforme eles forem degustando A gente conversa com eles Ilana Muito obrigado Duas presenças muito especiais A Jaque e a Dani Da The House Seja muito bem-vinda Jaque Oi Tudo bem? Tudo bom? Jaque Conta pra gente A The House Moda feminina Explodindo aqui em Higienópolis Um sucesso total Fala pra gente Quais são as expectativas Pra essa Black Friday? Gente Tem muita coisa boa Inclusive a noiva Daisy Está de The House Da Baldinha Mas vem rápido Porque as coisas boas Esgotam rápido Dani Como é que é feita Essa seleção De modas Pra The House Fala pra mim A gente seleciona As peças Pra todos os públicos Todo tipo de mulher Tem bastante claridade Vocês estão nas mídias sociais também? Claro Nosso insta é Shopping Underline The House E fiquem com a gente Tem muito mais DelliTube recebe ao vivo Amém Amém Shabbat é o dia Que abençoa todos os dias da semana O dia mais sagrado Muita energia Quando sai muita energia A gente fica triste Sabe? Você terminou Você saiu de uma balada Animada Certo? Agora tem que começar O dia a dia Terreno Então pra gente Não desanimar Justo pelo contrário E essa cerimônia Ela pega toda a energia Do Shabbat E transmite Pra semana Por isso a gente pega O vinho Pra começar com Bom Lechaim Primeiro lugar Davinique A gente usa A vela Que é o fogo Que é a base De toda a energia E principalmente A gente pega Um cheirinho Bom Porque tá escrito Que o cheiro De todos os cinco sentidos É ele que mais toca na alma Pra acalmar A nossa alma Pela saída do Shabbat E ó Shavua Tova Gutevô Sempre uma honra Receber no Dely Tube A equipe Davinique Sempre tá com a gente Tá aqui do meu lado André Jerusalme Um dos diretores Davinique Bebidas André Conta pra mim Quais são as novidades Pra esse fim de ano Davinique Bebidas Obrigado Sempre um prazer Falar aqui no Dely Tube Parabéns pelo canal É fantástico Bom Pro fim de ano Tem novidades incontáveis Na verdade A gente tá recebendo agora Um primeiro carregamento Da África do Sul Uma série aí de vinhos Uma vinícola chamada Bexberg Que é fantástica Tá chegando também agora Um vinho Linha de acesso Francês Então Pedoc Que vai ter aí Um preço bem bacana Pro consumidor final E os espumantes Que fim de ano Não pode faltar espumante Ficamos ansiosos Aqui no Dely Tube Pra receber as As novidades Da Vinic Bebidas E assim que tiver coisa nova Traz pra gente Aqui no Dely Tube Que a gente vai experimentar O pessoal tá louco Pra experimentar Todo mundo quer conhecer Fiquem de olho E dá o último recado aí Da Vinic pra gente Com certeza A gente vai trazer aqui Vai apresentar Pra todos vocês É sempre um prazer Deixar essas bebidas Pra vocês provarem Degustarem A Vinic com o Dely Tube É uma parceria Realmente aí Que tá desde o começo Do canal Pra gente é um prazer Poder ajudar Com esse projeto A gente realmente Se sente honrado Em estar desde o início Do canal E mal Tem que sair agora Na verdade A degustação Vinic com o Dely Tube Bom Aí agora A gente vai dar essa Vai jogar Essa aqui Pra vocês né Vem aí Uma degustação Vinic da Dely Tube Aguardem É isso aí Obrigado Mau Obrigado Foi um prazer Primeira vez na minha vida Não que eu sou tão velho assim Mas realmente Eu nunca tinha participado De um Sheva Brahot Publicitário Queria também agradecer O André e a Jane Por terem Organizado esse Sheva Brahot De forma maravilhosa Também queria agradecer Toda a equipe Dely Tube Todo mundo que tá aqui presente Abrilhantando esse momento E são pessoas especiais Que gostam muito de vocês E que vocês gostam muito E isso aqui É o que causa Com que mais sonhos E mais coisas se realizem E se concretizem Então que a gente tenha Muita alegria Que vocês tenham Uma vida plena Com muita paz Com muito amor Com muita compreensão Muito judaísmo Na casa de vocês E já que a gente tá aqui No Dely Tube Eu falei logo no começo O quanto sagrado é Talvez nem vocês Imaginavam o quanto sagrado é De tá podendo chegar aqui E fazer um Sheva Brahot Maravilhoso Como esses Com tudo casher Abrilhantando A vida de vocês O matrimônio de vocês E vocês ao mesmo tempo Também Abençoando tudo Que é Dely Tube Abençoando tudo Abençoando tudo Oi, 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 oi!